Hoje nós recapitularemos a história de Malévola de 2014 e Malévola Dona do Mal de 2019, então preparem-se e é hora do recap! No reino dos Moors, criaturas mágicas como fadas, ninfas e trasgos vivem em plena harmonia. Entre os habitantes do reino se destaca uma pequena fada chamada Malévola, responsável por cuidar das criaturas e proteger a floresta. Certo dia, enquanto estava sobrevoando o reino, Malévola encontra o trio de fadas Fauna, Flora e Primavera, que contam que um humano foi pego pelos guardas enquanto roubava o poço das joias. Como nunca viu um humano pessoalmente, Malévola imediatamente voa até lá e encontra um garoto com uma idade próxima dela, cercado por uma dupla de guerreiros árvores. E depois de algum tempo de conversa, consegue acalmar os três e fazer o humano, que se chama Stephen, sair do seu esconderijo e devolver o que roubou. Como sua tarefa foi concluída, Malévola começa a acompanhar Stephen para a fronteira, para que ele volte ao reino dos humanos. Na hora de se despedirem, Stephen aperta a mão de Malévola para cumprimentá-la, porém a garota tem sua mão queimada pelo anel do rapaz. Acontece que o objeto é feito de ferro e esse tipo de metal é letal para as fadas. Sabendo disso, Stephen imediatamente joga seu anel fora e diz que irá voltar para visitá-la, deixando Malévola completamente apaixonada. À medida que o tempo vai passando, Stephen vai para o reino dos Mors, frequentemente para visitar sua amiga, fazendo florescer um amor cada vez mais forte. Até que no aniversário de 16 anos de Malévola, o jovem Stephen lhe presenteia com um suposto beijo de amor verdadeiro. Porém, logo depois desse dia, o rapaz nunca mais foi visitá-la, pois estava muito focado em sua missão de deixar de ser um plebeu e se tornar um rei. Conforme os anos foram passando, Malévola ficou esperando ansiosamente pela volta do seu amado, porém quem veio visitá-la foi na verdade o exército do cruel rei Enri. Um tirano que pretende anexar os reinos de Mors ao seu território. Vendo as tropas se aproximando, Malévola, que se tornou a grande guardiã da floresta, aparece diante de todos eles e tenta convencer o rei a recuar. Porém, ele decide zombar dela e continuar avançando, dando início a uma verdadeira guerra entre o exército da floresta e o dos humanos. Apesar de estarem em maior número, os humanos são facilmente derrotados pelos guerreiros árvore e pela Malévola, que acerta um golpe fatal no rei. Extremamente debilitado, o rei Enri, em seu leito de morte, declara que quem conseguir vingá-lo e eliminar a Malévola ficará com a coroa e com a princesa depois que ele se for. Ouvindo tudo isso, Stephen vai revisitar Malévola depois de quase uma década pra alertá-la, dizendo que o rei colocou um prêmio pela sua cabeça e que ela deve se esconder. Feliz por seu amado ter voltado depois de tantos anos, Malévola o perdoa por tê-la abandonado e decide passar um tempo com ele, porém foi um grande erro. Era justamente esse o plano de Stephen, reconquistar a confiança da Malévola e colocá-la pra dormir com uma bebida batizada. Com a fada profundamente desacordada em seus braços, Stephen pega um punhal e tenta tirar a sua vida, porém não tem coragem pra isso e decide arrancar as asas dela pra levar como troféu pro rei. Achando que Stephen realmente eliminou Malévola, o rei cumpre com o prometido e o coroa como novo rei, além de lhe entregar a mão de sua única filha. Na floresta, Malévola acorda sentindo uma dor enorme por ter suas asas arrancadas e dá um grito de dor extremamente agoniante. Enquanto se recupera dos ferimentos, Malévola começa a andar pelo reino dos humanos, até que encontra um corvo prestes a ser abatido por um homem e decide salvá-lo, o transformando numa pessoa. Como forma de retribuir o favor, o corvo, que se chama Dievo, promete servir Malévola e fica responsável por espionar o reino dos humanos em sua forma de corvo. Como sua primeira tarefa, Dievo vai espionar o castelo do rei Henry e flagra Stephen sendo coroado como novo rei. Ao saber disso, Malévola imediatamente percebe que seu grande amor a traiu pra ganhar uma coroa e entra em um estado de fúria totalmente insana. Corrompida pelo ódio, Malévola começa a andar pelo reino dos mors, corroendo toda a beleza do lugar e se auto-intitula como a rainha da floresta, obrigando todas as criaturas mágicas a se curvarem perante ela. Após alguns meses de reinado, o rei Stephen engravida a rainha e ao saber da cerimônia de batizado, Malévola decide fazer uma visita onde é muito mal recebida pelo rei. Ela então decide fazer alguns votos para a pequena princesa Aurora, dizendo que ela crescerá com graça e beleza, sendo amada por todos que a conhecerem. Porém, como forma de punir o rei pelo que ele fez, Malévola amaldiçoa a pequena Aurora, dizendo que no seu décimo sexto aniversário, ela espetará o dedo na agulha de uma roda de fiar e entrará num sono eterno. Temendo pela vida de sua filha, o rei Stephen se ajoelha aos pés de Malévola, na frente de toda a nobreza e implora por Aurora, fazendo-a modificar sua maldição para que a garota consiga acordar caso receba um beijo de amor verdadeiro. Mas isso é na verdade mais uma forma de se vingar, pois Malévola não acredita mais que o amor exista. Com sua maldição concluída, Malévola volta para o reino dos mors, extremamente satisfeita, e constrói uma grande muralha de espinhos, separando as duas terras. Enquanto o rei Stephen manda todas as rodas de fiar serem destruídas no calabouço, como forma de garantir a segurança de sua filha, Stephen a entrega para Fauna, Flora e Primavera, para que elas mantenham a pequena Aurora em segurança numa cabana escondida, até um dia depois do seu décimo sexto aniversário, para garantir que a maldição não se cumpra. Depois que Dievo descobriu onde a garota iria ficar pelos próximos 16 anos, Malévola passa a visitá-la com frequência, para expressar seu ódio. E enquanto o trio de super nanas deixam a Aurora quase morrer de fome, Dievo fica sempre cuidando da garota enquanto ninguém está olhando. Por outro lado, Malévola passa a maior parte do seu tempo pregando peças no trio de fadas, conjurando tempestades dentro da cabana e fazendo-as brigar, porém ela também sempre está por perto para salvar a Aurora quando necessário. Conforme o tempo vai passando, o rei Stephen fica cada vez mais paranoico e sedento por vingança, mandando centenas dos seus homens para tentar destruir a muralha de espinhos, porém Malévola consegue proteger seu reino de todos os ataques, sem muitas dificuldades, encantando as raízes em chamas para atacarem os soldados. Depois de mais de 15 anos praticamente presa na cabana, com suas tias no mundo dos humanos, a Aurora, que agora já está na adolescência, tem curiosidade para conhecer o mundo dos Moors, que está inacessível por causa da muralha. Certo dia, Aurora vai observar o grande muro de espinhos, porém é avistada por alguns soldados do rei Stephen, que começam a avançar para atacá-la. Percebendo isso, Malévola transforma a Diego e um lobo para distrair os homens, enquanto ela usa seus poderes para fazê-los se chocarem no ar. Por fim, ela decide colocar a Aurora em um sono profundo, e a leva em segurança para dentro do reino dos Moors. Ao acordar, Aurora começa a brincar com as criaturas mágicas, que sempre sonhou em conhecer, até que percebe Malévola observando escondida. Ao vê-la, Aurora imediatamente reconhece como sua fada madrinha, dizendo que sabia que Malévola estava a seguindo desde que era um bebê. Depois de Diego se apresentar, Aurora finalmente percebe que está no reino dos Moors, e fica extremamente encantada com a beleza desse novo mundo e das criaturas. Depois de passar a noite se divertindo com a Aurora, Malévola finalmente se arrepende do que fez, e tenta retirar a maldição. Porém, o feitiço foi tão poderoso que ela não consegue desfazê-lo. No seu castelo, o rei Stephen passa as noites em claro, conversando com a asa de Malévola, jurando eliminá-la depois que a maldição falhar. Porém, ele está tão obcecado com sua vingança que nem ao menos visitou a esposa nos seus momentos finais. Após alguns dias no reino das criaturas mágicas, Aurora decide que quer ficar lá para sempre, e decide voltar para a cabana para comunicar isso às suas tias. Sem imaginar que está sendo seguida por Malévola e Diego, no meio do caminho Aurora se encontra com Philip, o príncipe de um reino vizinho que veio fazer uma visita ao rei Stephen, e mesmo sem se conhecerem direito, o jovem casal acaba se apaixonando à primeira vista, porém são obrigados a seguir seus caminhos. Na cabana das suas tias, Aurora conta sobre o seu desejo de ir embora, e no calor do momento, Flora acaba falando sobre o pai dela ser o rei Stephen, e sem outra opção, as três fadas contam toda a história da maldição para a garota. Aurora então vai até o reino dos Mors e confronta a Malévola, perguntando se toda a história era verdade, e ao descobrir que sim, Aurora diz que sua fada madrinha é a personificação do mal, e vai embora. Decidida a salvar a garota, Malévola manda Diego procurar pelo príncipe Philip, e ao encontrá-lo, a fada o coloca para dormir e começa a cavalgar até o castelo. Sabendo que toda a sua vida foi uma mentira, a jovem princesa vai até o palácio do seu pai para reencontrá-lo, depois de 16 anos afastada, porém é recebida com bastante frieza pelo rei, que ordena que ela fique presa no quarto, até o seu aniversário passar, mas Aurora consegue escapar e corre pelo castelo, até chegar no calabouço, onde milhares de rodas de fiar estão completamente destruídas. Para a maldição se concluir, uma nova roda de fiar se materializa num passe de mágica, e completamente em transe, Aurora espeta o dedo na agulha, apagando instantaneamente, e entrando em um sono profundo. Vendo sua filha desacordada, o rei Steven acerta um tapão supremo na primavera, por elas terem deixado a garota fugir, e furioso ele sai para se preparar para sua grande batalha final contra Malévola. Do lado de fora do castelo, Malévola chega para tentar salvar Aurora, e logo de cara se depara com uma grande barreira de espinhos de ferro. Com bastante cuidado, ela atravessa o grande corredor com muita calma, para não se queimar, e solta Phillip na porta do quarto da Aurora. Ao ver o príncipe ali, as três fadas imediatamente o levam para dentro, acreditando que era uma obra do destino, e o obrigam a beijá-la. Porém, nada acontece. É galera, apesar deles se gostarem, é cedo demais para ser um amor verdadeiro. Decepcionadas, as fadas levam Phillip para fora, e fecham a porta, deixando Malévola e Dievo, que estavam escondidos, sozinhos com Aurora. Acreditando que esse é o fim da garota, Malévola se senta ao lado dela, extremamente entristecida, e se desculpa por tê-la amaldiçoado. Por fim, a fada suprema dá um beijo de despedida na garota, e se vira para ir embora. Porém, a princesa desperta quase que instantaneamente, ou seja, é a Malévola quem deveria dar o beijo de amor verdadeiro. Com a garota finalmente acordada, Malévola começa a levá-la de volta para o reino dos Moors, porém os guardas notam a sua presença, e preparam uma armadilha, soltando uma imensa rede de ferro sobre ela, que queima completamente seu corpo. Tentando ajudá-la, Dievo começa a bicar os guardas, porém ao perceber que isso não será efetivo, Malévola usa suas últimas forças para transformá-la em um dragão, que incinera os soldados, e joga a rede longe. Mesmo solta, Malévola é cercada pelos guardas, que formam uma parede de escudos de ferro em volta dela, enquanto Dievo é preso por correntes. Aproveitando a distração dos soldados, Malévola manda a Aurora fugir, porém a garota acaba se perdendo, e indo parar justamente na sala, onde o rei Stephen mantinha as asas que arrancou de Malévola, presa numa caixa. E tentando ajudar sua fada madrinha, a garota derruba o objeto, finalmente libertando as enormes asas. No andar de baixo, o rei Stephen entra na barreira de escudos, e acerta diversos golpes em Malévola com a sua corrente de ferro. Porém, quando o monarca está prestes a eliminá-la, a fada finalmente recupera suas asas, e as utiliza para derrubar um lustre em chamas, em cima dos soldados para libertar Dievo. O rei então usa a corrente para se prender ao pé de Malévola, que começa a carregá-lo para uma torre, onde eles têm a sua grande batalha final. E Stephen mal se levanta, e Malévola já acerta um socão na fuça do bicho. Para acabar com a luta, Malévola começa a apertar o pescoço do rei, até ele quase desmaiar, porém solta no último segundo, dizendo que a luta acabou. Se recusando a perder, o rei pula nas costas dela, fazendo os dois caírem do topo da torre. Porém, Malévola consegue utilizar suas asas para se soltar de Stephen, que cai no chão a toda velocidade, perdendo a vida no processo. Com a batalha finalizada, Malévola desfaz a muralha de espinhos, e utiliza todo o seu poder, para deixar a floresta tão linda, como na sua infância. Por fim, Malévola abre mão do seu posto de Rainha dos Mors, e coroa Aurora, como a nova grande monarca dos dois reinos. Partiremos agora, para os acontecimentos de Malévola 2, Dona do Mal. Alguns anos após a Aurora ser coroada, como a Rainha dos Mors, uma verdadeira crise começou a acontecer na floresta, depois que algumas fadas desapareceram misteriosamente no campo das flores. Enquanto a Aurora convoca uma reunião de emergência para criar grupos de busca, o príncipe Philip chega no lugar, e faz um pedido de casamento bastante romântico e lento para a Aurora. Após ela dizer sim, Dievo vai até Malévola para contar a novidade que a deixa extremamente irritada. Com medo de que o que aconteceu entre ela e o rei Stephen se repita, Malévola voa até a Aurora, e tenta convencê-la a desistir do casamento. Porém, a Rainha dos Mors decidia insistir no seu amor. Já no reino de Anstead, o príncipe Philip conta para os seus pais que a Aurora aceitou a proposta, e feliz por uma possível união entre os dois reinos, o rei propõe um jantar em comemoração à união. Porém, por algum motivo, a Rainha Ingress faz questão de que a Malévola apareça para a grande comemoração. No dia da celebração, a Rainha entra em uma passagem secreta pelo seu closet, que leva para um cômodo secreto, onde seus súditos forjam diversas armas de ferro. Depois de passar pela fornalha, a mulher chega até uma sala escura, onde um duende está realizando algumas pesquisas com as fadas que sumiram, ou seja, foi a Rainha Ingress que mandou roubarem as criaturas da floresta. No laboratório, a Rainha comenta que a Aurora está vindo, e abre mais uma porta secreta, revelando que ela também está com a roda de fiara amaldiçoada por Malévola. No Reino dos Mors, numa atitude extremamente reprovável, a Aurora entrega um tecido para sua fada madrinha, e pede que ela esconda os chifres para o jantar, e mesmo magoada, Malévola decide aceitar. Já no salão de jantar do Reino de Auster, todos se cumprimentam normalmente e começam a refeição, porém rapidamente um atrito começa a acontecer entre Ingrif e Malévola, quando a Rainha pergunta sobre a morte do Rei Stephen, e sobre a maldição lançada em Aurora, quando ela ainda era um bebê. Como forma de revidar as provocações, Malévola fala sobre as fadas roubadas dos Mors, e insinua que a Rainha é quem deu as ordens. Nesse momento, o general reporta para o rei, que dois camponeses de Auster foram encontrados sem vida na entrada do Reino dos Mors. A Rainha então diz que a vida das fadas não é nada comparada dos humanos, e nesse exato momento, o gato do castelo tenta atacar Dievo, obrigando Malévola a paralisá-lo no ar, ordenando que a Rainha controle seu animal. Nesse momento, Philip tenta controlar sua mãe, enquanto a Aurora pede que Malévola solte o gato, e por alguns segundos o clima fica um pouco mais tranquilo, porém a Rainha consegue acabar totalmente com a paz, quando diz para Aurora que indo morar com eles no castelo, ela terá uma família de verdade, e encontrará o carinho de uma verdadeira mãe. Furiosa com a provocação, Malévola se levanta com uma aura verde em volta de si, e repele o general e os guardas que começam a atacá-la. Com esse desastre, Malévola diz que os dois reinos não se unirão, e chama Aurora para ir para casa, porém nesse exato momento, o rei cai no chão inconsciente, enquanto o Ingrid a acusa de tê-lo enfeitiçado, e acreditando na Rainha, a Aurora diz que tudo isso é culpa dela, e decide ficar ali com os outros humanos. Se sentindo traída pela própria filha, Malévola vai embora junto com o Diego, porém a assistente da Rainha vai para uma das torres, e usa sua besta para acertar um virote de ferro na fada em pleno ar, fazendo-a cair desacordada no fundo do rio. Enquanto a assistente observava Malévola sendo levada pela correnteza, ela vê um outro ser alado, surgindo dos céus, e a levando para longe. Como a Lévola desmaiada, Diego começa a mudar de forma loucamente em pleno ar, até que cai no meio do campo, na sua forma humana. Nas dependências do castelo, os servos levam o rei para o quarto, e imediatamente chamam o curandeiro, para procurar alguma lesão, que comprove a bruxaria em seu corpo. Porém a Rainha impede, dizendo que a dignidade do rei deve ser mantida. Bastante suspeito, não acham? Pensando em quebrar o feitiço, Felipe pede para que a Rainha dê um beijo no rei, porém isso não surte nenhum efeito. Acreditando que somente a Malévola pode desfazer esse feitiço, Aurora decide ir até o reino dos Mors, para implorar que ela desfaça a maldição. Porém ao chegar na floresta, a única pessoa que ela encontra é o Dievo, que afirma que ela não está ali. No meio do oceano, Malévola acorda bastante ferida numa espécie de ninho, e começa a andar pelo local, até que encontra centenas de seres das trevas, assim como ela. Conal, que foi quem resgatou a Malévola, é a favor da paz, e quer que suas diferenças com os humanos sejam resolvidas com diplomacia. Por outro lado, Bora quer guerra, e conta com os poderes especiais da Malévola para derrotar os humanos. Com o fim do debate, Conal pede para que Malévola o siga, e começa a apresentar o lugar, dizendo que ali é o ninho de onde todos os primeiros seres das trevas surgiram. Conal diz ainda que antes dos humanos chegarem, todos eles eram livres, e moravam pelas florestas ao redor do mundo. Porém, com a chegada deles, seu povo começou a ser eliminado um a um, até que decidiram se esconder no ninho, afastados da civilização, para não serem exterminados. Depois de apresentar a história do seu povo, Conal diz que conta com Malévola para criar laços de paz, entre os seres das trevas e os humanos, para que todos possam viver sem medo e sem guerras, assim como ela fez no antigo reino do rei Stephen. Após tentar convencê-la a manter a paz, Conal leva Malévola até Fênix, que deu origem aos seres das trevas. Segundo ele, Malévola é a última das reencarnações dessa criatura lendária, e que por isso é tão especial. Sendo assim, somente ela poderá levar os seres das trevas até a paz com os humanos, para que eles possam finalmente voltar a viver na superfície. No castelo de Alstead, a rainha vai até sua assistente para saber se Malévola foi abatida, e descobre que alguma coisa a resgatou do fundo do rio. Sabendo que a fada voltará para se vingar, a rainha alerta todos os soldados do reino, e ordena que os ferreiros usem todo o ferro para forjar armas. Além disso, a rainha vai até o laboratório secreto, onde o duende consegue desenvolver uma substância que elimina qualquer tipo de vida mágica, misturando uma flor do reino dos Mors com um pó de ferro, e querendo ver a eficácia dessa substância, a rainha ordena que ele teste em uma das fadas capturadas, a transformando em um simples dente de leão. Com uma arma tão poderosa em mãos, a rainha quer produzir cada vez mais desse pó vermelho, e ordena que seus soldados vão até o reino dos Mors para conseguir mais flores, e consequentemente, produzir mais dessa substância. Ao sentir os homens arrancando as flores do chão, Malévola imediatamente voa de volta para o reino dos Mors, para proteger a floresta junto com Conal e Bora. Porém, quando eles chegam, todas as flores já foram arrancadas. Enquanto Bora utiliza esse ataque como argumento para que Malévola declare guerra, os soldados saem de seus esconderijos e começam a disparar bolas de ferro contra ela. Porém, Conal se sacrifica entrando na frente dos projéteis para salvá-la. Malévola então cria um casulo de proteção ao redor deles, enquanto Bora elimina todos os soldados que não fogem. Porém, os que decidiram bater em retirada conseguem levar as flores o suficiente para que a rainha prepare um verdadeiro arsenal desse pó vermelho. Com bombas, virotes de besta e até mesmo munição para catapultas. Após o trio voltar para o Ninho dos Seres das Trevas, os curandeiros tentam salvar Conal, porém o máximo que conseguem é prolongar um pouco mais a sua vida. Com o fim dele sendo inevitável, os Seres das Trevas se revoltam, declaram guerra contra os humanos e começam a se preparar para a grande batalha. Em Alstead, Ingrif joga a Aurora cada vez mais contra Malévola e insiste para que o casamento ocorra mesmo sem a presença do rei. Com a cerimônia marcada, ela ordena que sua assistente faça um pronunciamento oficial, convidando todos os habitantes de Morse para o casamento. No dia da cerimônia, todos os convidados vão para o castelo, inclusive as criaturas mágicas, porém por algum motivo a rainha ordenou que os não-humanos entrem na capela primeiro e como está na sua forma humana, Dievo é impedido de entrar. No castelo, Philip vai visitar a Aurora no seu quarto e lhe entrega uma das flores místicas. Ao reconhecer as pétalas, a Aurora pergunta para o príncipe onde ele conseguiu aquilo e ao descobrir que foi a rainha quem deu, a Aurora imediatamente suspeita que há algo de errado e vai até os aposentos da rainha, descobrindo assim a passagem secreta. Assim que se aproxima da roda de fiar, Aurora entra no mesmo transe de quando fez 16 anos e quase espeta o dedo mais uma vez, porém o duende acaba retirando do transe enquanto ordena que ela saia. Vendo as fadas presas nos potes, Aurora manda o duende libertá-las imediatamente, porém Ingrid chega nesse exato momento e a garota finalmente percebe que quem enfeitiçou o rei foi a própria rainha, utilizando a mesma agulha da roda de fiar de sua maldição. Tudo isso para incriminar a malévola. Como agora a garota já sabe o seu segredo, a rainha ordena que os guardas a levem e prendam-na em um dos quartos. Com todas as criaturas mágicas na capela, os soldados trancam a porta e a assistente da rainha começa a tocar uma música no órgão. Porém sempre que ela encosta em uma das teclas, aquela substância vermelha é disparada contra as fadas, transformando até mesmo os poderosos guerreiros árvore em tronco sem vida. Ao ouvir a música rolando na capela, Aurora imediatamente presume o que está acontecendo e prepara uma corda feita de tecido para enganar os guardas e trancá-los no quarto. Sem ter para onde ir, ela pula pela janela até a corda improvisada que preparou e acaba escorregando direto no quarto do rei onde Philip está com seu pai. Nesse momento, os seres das trevas finalmente se aproximam do castelo e ao ver isso, a rainha ordena que seus homens utilizem as catapultas para disparar a substância vermelha contra eles, desintegrando seus corpos ao mínimo toque. Percebendo que se continuarem avançando serão extintos, Bora ordena que todos recuem e se separem, com um grupo atacando pela base da muralha enquanto o outro avança pela cachoeira. Assim, eles finalmente conseguem penetrar a defesa inimiga, mas os soldados humanos previram isso e preparam diversas armadilhas, prendendo-os com redes de ferro e estourando balões com um pó vermelho no topo da muralha, mas mesmo sofrendo várias baixas, os seres das trevas conseguem furar a defesa dos humanos e ainda tentam salvar os camponeses inocentes que encontram pelo caminho. No quarto do rei, Aurora explica para Philip o que a sua mãe fez e mostra a marca da agulha na ponta do seu dedo e no braço do monarca, comprovando assim que foi Ingrith quem provocou tudo isso. Furioso, Philip vai até a sua mãe e revela que sabe o que ela fez com o rei, tentando convencê-la a parar, mas a rainha ordena que os soldados prendam seu próprio filho para se safar. Tentando fugir, Philip se pendura em um dos balões e flutua para o jardim do castelo, junto com o general que também conseguiu se segurar. Lá embaixo, Philip conta para ele o que a sua mãe fez e tenta trazê-lo para o seu lado, mas ao ver o general do exército inimigo distraído, Aurora começa a avançar em sua direção e acerta um super soco na cara dele. Ao acordar, o general pega sua besta e se vinga, acertando um disparo em Aurora que o derruba no chão, mas logo ele se levanta e consegue desarmar seu inimigo. Porém, quando está prestes a tirar a vida do general, Philip impede Aurora com sua espada, dizendo que quer a paz e que nenhum deles deve sujar suas mãos. No Ninho dos Seres das Trevas, Conal utiliza suas últimas forças para tentar convencer Malévola a desistir da guerra, porém ao vê-lo perdendo a vida diante de seus olhos, ela se enche de fúria e parte para o campo de batalha. Na capela, tentando salvar o seu povo, a Primavera decide se sacrificar, entrando pelos tubos do órgão e se transformando em flores azuis que entopem a saída de ar do instrumento assim que entra em contato com o pó vermelho. Para vingar sua companheira, Fauna e Flora avançam contra a assistente e conseguem derrubá-la de uma altura considerável, fazendo-a perder a vida no processo. Sem saber o que está acontecendo lá dentro, Aurora e Dievo tentam remover a barricada que os soldados colocaram, porém os homens os agarram tentando impedi-los. Nesse momento, uma grande luz verde aparece sob as nuvens e Dievo se transforma num poderoso urso negro, é isso mesmo galera, a Malévola chegou no campo de batalha e da forma mais overpower possível. Ela então encara Aurora por alguns segundos e imediatamente se vira para o campo de batalha, varrendo os soldados humanos com muita facilidade e libertando todos os seres das trevas que foram presos pelas armadilhas. Malévola totalmente tomada pelo ódio vai até a torre onde a rainha está e começa a avançar na direção dela, porém a Aurora também chega e tenta impedi-la enquanto o Ingrid fica provocando cada vez mais. Por fim, a princesa se desculpa por ter duvidado dela e a chama de mãe pela primeira vez, fazendo Malévola se derreter completamente, porém aproveitando a distração, a rainha Ingrid dispara um virote na direção das duas e para salvar sua filha, Malévola entra na frente do projétil, sendo atingida pelo pó vermelho e virando cinzas nos braços de Aurora. Enquanto a garota chora sobre os restos de sua mãe, a rainha Ingrid começa a provocá-la até que a Aurora perde sua paciência e avança em sua direção, porém nesse momento uma espiral de vento começa a acontecer e uma gigantesca Fênix surge nas cinzas de Malévola. Desesperada, a rainha joga a Aurora do topo da torre para a Fênix ir atrás dela e aproveita a oportunidade para tentar fugir, porém é cercada por Bora e alguns outros seres das trevas. Já do lado de fora, a Fênix voa atrás de Aurora e consegue salvá-la no último segundo, a acolhendo sobre o seu corpo e a protegendo durante a queda no jardim. Depois do impacto, Malévola volta à sua forma original e abraça a Aurora enquanto os seres das trevas se curvam perante ela. Ao mesmo tempo, o duende desiste de servir a rainha e liberta todas as fadas presas no laboratório. Por fim, ele vai até a roda de Fiar, pega a agulha amaldiçoada e leva até Malévola do lado de fora do castelo. Para acabar com esse pesadelo de uma vez por todas, Malévola usa seus poderes para desfazer a maldição e tanto a agulha quanto a roda viram poeira como num passe de mágica, fazendo o rei acordar instantaneamente. O príncipe Filipe então faz um pronunciamento dizendo que a guerra está finalizada e que a partir de hoje os mors, os humanos e os seres das trevas conviverão unidos em paz. Para celebrar, Malévola conjura árvores floridas por todo o reino e um desses galhos puxa a rainha de dentro do castelo e a faz sofrer uma queda considerável. Por fim, Malévola a transforma numa pequena cabra que vai ficar o resto de sua vida comendo capim. Com isso, a paz entre todas as criaturas estava selada e Aurora e Filipe finalmente se casam, vivendo felizes para sempre. E assim se encerra um conto de fadas de Aurora, a bela adormecida. Mas e vocês? Se estivessem no lugar de Malévola, continuariam em guerra ou escolheriam a paz? E qual seria a punição ideal para a rainha Ingrif? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Música 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 Música